Bem, a gente vai falar hoje então sobre negacionismo. O que é isso? Da onde vem isso? A gente vai tentar criar uma interpretação a respeito dessa noção ou desse conceito. Bem, parece que o negacionismo vem, nasce, de um descompasso entre a cultura de massas e a cultura científica. Existem esses dois nichos culturais que interagem e, a partir disso, esse negacionismo aparece aí na nossa sociedade. O que é a cultura científica? A cultura científica opera através de normas racionais e metodológicas para chegar a algum conhecimento. Então, os conhecimentos mais exatos que nós temos a respeito de qualquer fenômeno vêm dessa cultura científica. E ela também opera através de uma dinâmica de autoridades. Por exemplo, quem é que vai falar sobre clima? Pessoas que passam boa parte do seu tempo pesquisando sobre clima. Quem é que vai falar sobre biologia? Bem, pessoas que passam boa parte do seu tempo ali pesquisando e estudando a área. Então, opera através de uma dinâmica de autoridade. Tu precisa ser alguém, digamos assim, dentro daquela perspectiva de conhecimento para te poder falar sobre aquilo. E isso dá uma segurança para o resultado que a gente consegue em termos de conhecimento. Já a cultura de massas é um caldo de discursos que opera através de dinâmicas morais mais ou menos estabelecidas. Entende tudo. Discurso místico, discurso religioso, teoria da conspiração. É dentro da cultura das massas que a propaganda vai atuar. Então, a partir desse descompasso do que é pensado em termos de ciência e do que é pensado em termos de cultura de massa, nasce o negacionismo. Se a gente for pensar em termos de conceito, negacionismo é quando o discurso da cultura das massas, ou parte desse discurso, acusa a cultura científica de estar mentindo. Só que essa acusação é feita sem fundamento científico, ou sem um fundamento mais trabalhado, mais pensado. Geralmente vai desembocar em teorias da conspiração. Parte de uma teoria da conspiração, por exemplo, o movimento antivacina. Não tem nenhum fundamento científico, nem mesmo filosófico, e acusa a cultura científica de estar mentindo, que as vacinas fariam mal e tal. Então, um falatório sem fundamento algum, sem lastro algum. Bem, esse descompasso que gera o negacionismo vai acabar deixando também, vai acabar criando também, um produto que é político, que são aberrações ideológicas como o nazifascismo clássico e o neoconservadorismo. São ambas dinâmicas de massa e que operam através de uma lógica negacionista, acusando a ciência de mentir. Bem, esses grupos partem dessa pluralidade de discursos, discursos míticos, teoria da conspiração, alguns valores morais mais ou menos definidos, e traduzem isso para um projeto político, para um programa político. Aí a gente vê emergerem, então, essas aberrações ideológicas que a gente vê nascer aí na nossa frente, no nosso tempo. A gente falou hoje sobre negacionismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para fortalecer esse trampo, compartilha aí no WhatsApp, no Facebook, sei lá eu aonde. E falou! Tchau, 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 tchau.